Este tema é muito importante porque o profissional de saúde necessita ter o conhecimento e habilidade para lidar com as situações de vida normais e interpretar quando é normal ou quando essa situação de vida causa um sofrimento e gera uma doença, é a necessidade de uma intervenção, não apenas psico-docacional, mas farmacológica, porque algumas doenças aparecem com o luto. Ele é baseado, essa apresentação, no nosso livro, Como Mudamos a Personalidade, escrito por mim e por o doutor Luiz Bekele, que provavelmente em agosto e setembro já estará nas livrarias e o luto faz parte de um capítulo desse livro. Então, começando a nossa apresentação, o luto é um processo cognitivo e emocional que envolve as seguintes condições e tem como consequências a morte de uma pessoa com a qual tínhamos algum grau de afeto, consideração, admiração ou respeito, reações psíquicas à perda, que envolve uma ampla gama de sentimentos, pensamentos e emoções, sentimentos somáticos, alteração de comportamento e da interação interpessoal. Há uma ruptura permanente do vínculo, uma adaptação a uma nova etapa da vida e consequentemente uma aceitação da perda ou superação da situação. Para algumas pessoas, esta conjuntura se sucede de forma inesperada, enquanto para as outras, ela vai seguir de uma maneira gradual. Não importa o modo como possa acontecer, é uma condição que estão sujeitos a sentir e enfrentar ao longo da vida. A resposta ao luto, ela é individual. Cada pessoa expressa o pesar de maneira diferente, diante da mesma perda, variando de acordo com as circunstâncias, desculpa, a significado atribuído e o nível de aceitação. Convém lembrar que o luto é um processo cognitivo contínuo e dinâmico, que requer esforço para se adaptar ao acontecimento e voltar aos níveis normais de funcionamento. Não há fundamento considerar que as pessoas passam por fases ou estágios em reação à perda, numa sequência gradual, consecutiva e predeterminada. Por exemplo, fase 1, 2, 3. Como já dito anteriormente, não existe um padrão uniforme de resposta ao luto, sendo observadas diferenças consideráveis de pessoa para pessoa. Isto se deve ao fato de que cada um está procurando reagir, se reorganizar e reconstruir-se ativamente a sua maneira, no seu tempo e dimensão, levando em conta diversos fatores que influenciam o processo. Neste modo de proceder, o ponto fundamental recai no mecanismo de reorganização da vida e continuidade entre passado e futuro. ao considerar a proposta dos estágios do luto, é importante distinguir duas condições. A pessoa que está diante da própria morte e a que se encontra numa situação de perda. A contribuição de Elisabeth Kluger-Ross trouxe a conscientização sobre o processo de morrer que um indivíduo vivencia descrevendo cinco estágios. Inegração, raiva para ganho, depressão e aceitação. Muitos profissionais tentaram, posteriormente, aplicar esse conceito às emoções que surgem nas pessoas próximas ou mesmo distante após a experiência da perda. Entretanto, o luto, como falei anteriormente, não deve ser considerado em termos de fases ou estágios. O seu estudo possibilita a compreensão de como as pessoas enfrentam esta ocorrência e as alternativas para estruturar a evolução das diversas reações psíquicas. Identificar os recursos necessários para estruturar o luto. Consequentemente, ver as evoluções das diversas reações psíquicas, identificar recursos necessários para enfrentar as circunstâncias e alcançar um ajuste positivo. Então, deve-se destacar que, à medida que essas pesquisas começaram a se acumular, ficou evidente que há pouco apoio à proposta que há estágios sistemáticos do luto e tão pouca informações sobre quais variáveis predominam em cada etapa. Em uma minoria de pessoas, aproximadamente uma em cada dez, o processo de luto é decorrente de causas naturais. As manifestações psíquicas não melhoram o decorrer do tempo, persistindo por ano ou até décadas, excedendo claramente as normas sociais, culturais ou religiosas esperadas para o contexto do indivíduo. Então, esta condição, certo? Denominamos transtorno do luto completo, persistente. Pelo fato de não se recuperarem, a qualidade de vida tem uma evolução precária, apresentando prejuízos tais como ocupacionais, dificuldade para executar uma ditada diária, retornar ao trabalho, retomar as responsabilidades, prejuízo social, manter e formar novas amizades, efeitos adversos à saúde física e mental, pior dos problemas pré-existentes, vulnerabilidade a novas doenças, cardiovasculares, câncer, deficiência imunológica, quase infeccioso, complicações psiquiátricas, alteração do sono e problemas afetivos. em relação ao luto e transtorno depressivo, desculpa, existe uma série de sintomas em comum. por exemplo, tristeza, culpa, irritabilidade, fadiga, diminuição do interesse e concentração, alteração do sono e apetite podem confundir-se. Então, entretanto, convém destacar que são duas coisas distintas. A depressão é uma doença crônica e recorrente. No luto, a sintomatologia depressiva faz parte do processo, apresenta-se mais intensa nas primeiras semanas, com tendência a diminuir na sequência. Pessoas com antecedentes de depressão são mais vulneráveis à desorganização funcional e afetiva. Nesse sentido, o estresse profundo decorrente da perda pode desencadear o aparecimento de um primeiro episódio depressivo ou precipitar a recaída, assim como agravar a sinotologia depressiva pré-existente. Então, esse estado clínico, consequentemente, contribui para o desenvolvimento do transtorno do luto complexo persistente. E essas duas condições, transtorno depressivo e o transtorno do luto persistente, podem coexistir, sendo que um agrava o outro. muito obrigado. 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 Obrigado.